Olá pessoal, leitores e seguidores do Corina V, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais. Imagina você poder armazenar um petabyte de informações em um disco do tamanho de um DVD, pessoal. Pois é, é o que traz essa nova tecnologia, esse novo tipo de DVD, que na verdade é uma tecnologia nova chamada AIE-DT ou DDPR, melhor dizendo, que pode armazenar até um petabyte de dados aí, pessoal. Contém mais dados do que toda a internet tem durante um segundo, pessoal. É uma tecnologia simplesmente fantástica que pode armazenar um milhão de gigabytes, aproximadamente, o mesmo que a internet transmite aí, né, ou armazena durante um segundo na internet, o que é bastante coisa. Imagina quanto a internet faz em um segundo, armazena em um segundo, né. Os discos ópticos, ópticos, né, DVD e CD normais, até mesmo o Blu-ray, né, tem uma codificação de dados usando uma série de cavidades, né, pessoal, microscópicas. Esses postos ou cavidades, né, ou cavidades, elas são armazenadas em linhas, né, entre elas que representam aí juntas o 0 e o 1 do nosso computador, né, o sistema binário do nosso computador, que são usadas para simbolizar as informações, né, que a gente vai buscar, né. Os reprodutores de CD e DVD ou Blu-ray, né, usam aí o laser, né, pessoal, para poder fazer a leitura dessa codificação de maneira adequada, né. O AIEDDPR é uma memória de disco óptica em nanoescala 3D com a capacidade de petabyte, o que é bem interessante, né. Então, o uso dessa tecnologia de óptica de dados de ultra alta capacidade ou ultra alta densidade em grandes data centers agora pode ser uma possibilidade. Isso é muito interessante, né. Embora os discos ópticos sejam de baixo custo, né, os discos tradicionais, né, e altamente duráveis, eles têm uma limitação, né, pela quantidade de dados que eles podem conter, né, pessoal, que geralmente são armazenados aí numa única camada, né. Anteriormente, os cientistas lá investigaram uma codificação de dados em discos ópticos em muitas camadas, com três dimensões, para aumentar a sua capacidade de armazenamento, o que é bem interessante. No entanto, uma barreira importante que os pesquisadores enfrentaram, né, anteriormente, foi como o óptico usado para ler e escrever estes dados era limitado, aproximadamente, ao tamanho do comprimento de onda de luz que eles usaram, né, pessoal. Agora, cientistas lá da China desenvolveram uma forma de codificação de dados em 100 camadas em disco óptico. Além dos dados, né, registrados, usados, usando os pontos até 54 nanômetros de largura, muito pequenininho, né, aproximadamente um décimo do tamanho do comprimento de luz visível, né, para ler e gravar estes dados, ou seja, eles conseguiram achar uma forma de diminuir isso para um décimo do tamanho do comprimento da luz, né. Ao todo, uma versão do tamanho de um DVD, é, nesse novo disco, tem a capacidade de até 1,6 petabytes, ou seja, 1,6 milhões de gigabytes, né. Isso representa cerca de 4 mil vezes mais densidade de dados do que um disco Blu-ray, por exemplo, e 24 vezes mais do que um disco rígido mais avançado atualmente, pessoal. Os pesquisadores também sugerem que um disco óptico pode, é, permitir que um data center seja capaz de armazenar exabyte, né, 1 bilhão de gigabytes, né, imagina, cabe dentro de uma sala ao invés de caber dentro de um estádio de futebol, né, pessoal. O segredo dessa capacidade, é, do novo disco, é o sistema de armazenamento 3D, em vez de gravar dados em uma única camada, e esses dados são gravados usando pontos de até 54 nanômetros de largura, aproximadamente um décimo do tamanho do comprimento de luz, já falei sobre isso anteriormente. Esta nova tecnologia de gravação é possível através de um laser duplo de gravação de dados e de materiais sensíveis à luz, recentemente desenvolvido, chamado AIEDDPR. Muito interessante, né, o mais notável é que os cientistas acharam disso, que tudo pode ser gravado num único disco virgem, e esse disco virgem pode ser gravado aí até em 6 minutos, tá, esse novo DVD, vamos dizer assim, pode ser gravado em apenas 1 minuto. Então, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que tem mais informação, tem os links aqui pra vocês, e eu acho que em breve a gente vai se livrar deste monte de DVD, ou até mesmo desse monte de HD e SSD que nós temos hoje em dia, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, participe aí do Naveia News também, deixa a sua opinião, sugira alguma matéria pra gente trazer aqui pra vocês, e não deixa de se inscrever no canal, óbvio, né, pessoal? Faça aquelas três ações básicas pra ter mais conteúdos como esse. Um grande abraço, até o próximo vídeo do Corel Naveia, pessoal!